Música E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma decepção que eu tive aqui com uma última compra aqui no Mercado Livre Que é um aparelhinho que eu coloquei aqui na nossa estufa Que é o termostato, deixa eu mostrar pra vocês aí No último vídeo vocês viram eu instalando aí esse termostato aqui Na nossa estufa dos pintinhos Que é essa estufa aqui E consegui configurar, utilizei ela certinho Só que 24 horas depois, um pouco mais do que isso Já não funcionou mais Quando eu fui ver estava a lâmpada apagada O display aqui estava apagado também Botei, tirei a tomada, conferi a fiação, tudo Simplesmente se apagou Já era, já está queimado isso aqui Já abriu uma reclamação lá no Mercado Livre Eu vou ver como é que eles encaminham isso aqui Se eles vão me devolver o dinheiro Eu vou encaminhar o produto de volta pra eles Vamos ver como é que vai ser E aí nos próximos vídeos aí Vamos ver como é que vamos resolver isso aqui, né Comprar, achar algum outro modelo Às vezes algum parecido com esse Talvez esse aqui Não consegue identificar, né Se é original isso aqui, o que que é Talvez eles mandem um outro Que substitua esse aqui Que funcione, né Vamos ver como é que vai ser Aí no momento está assim Eu liguei aqui a lâmpada direto, né Aqui tem a tomadinha E aqui eu só liguei direto E agora tem que ficar monitorando a temperatura aqui Só ligar aqui A gente dá uma conferida de vez em quando Se ficar muito quente A gente desliga a lâmpada aí Se ficar Se for uma noite fria A gente tapa uma parte dela, né Coloca a toalhazinha aqui por cima Deixa só uma frestinha aí do lado Mas aí no caso A gente tem que ficar monitorando, né Às vezes o cara quer sair Dá uma Ir pra cidade, alguma coisa Daí tem que ver Se vai deixar ligado, desligado E não dá pra ficar Pra um longo período fora de casa E é isso aí Eu só queria demonstrar Minha insatisfação aí Com esse produtinho aqui Que durou Só um dia Eu instalei no domingo De meio dia Botei já pra funcionar aí E na segunda-feira No final da tarde Já não funcionou mais É isso aí Uma decepção isso aqui Obrigado por assistirem aí Já notem aí Se quiser usar isso aqui Em algum projeto Tenha cuidado, né Que não é muito confiável Esse aparelho aí Peço que deixem seu like aí Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo